Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as múltiplas demissões de Rodrigo Constantino. E vamos abordar quatro pontos. O primeiro é sobre a questão da descrição e da canja de galinha que nunca são demais. O segundo, o Rodrigo Constantino é um comentarista polêmico e é um influenciador que também faz muita polêmica nas suas manifestações públicas. O terceiro, ele emitiu uma opinião polêmica sobre um tema que é inquietante. E o quarto, são quatro pontos, tá? A internet está cheia de haters, ou haters. Bom, antes de começar, eu queria pedir que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações do sino e vamos adiante, porque é Tony Rodrigues, Além da Notícia. O que são haters? A pergunta é, ou haters? Aí depende da pronúncia, né? Tem gente que pronuncia Michael Jackson, outros pronunciam Michael Jackson. Enfim, assista o nosso vídeo até o final. Tudo começou com uma opinião infeliz sobre o caso Mariféria. O comentarista falou do seu próprio canal no YouTube. Por causa disso, ele foi demitido da rádio Jovem Pan. Mas esse foi só o começo dos seus problemas ao longo de uma semana traumática para o Rodrigo Constantino. Ele logo em seguida foi afastado da rede Record, da rádio Guaíba, onde ele fazia comentário do jornal Gazeta do Povo e finalmente da editora Record, com quem ele tinha contrato há vários anos para publicar os seus livros. Ele está sendo, de fato, massacrado nas redes sociais por odiadores profissionais. O que são esses odiadores profissionais? São elementos que espalham seu ódio por questões políticas e também financeiras. Muitos são influenciadores e haters que são pagos. Eles recebem dinheiro para manifestar aquela opinião sobre os temas diversos da internet. E existem processos na justiça tratando sobre isso. Não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Essas pessoas que entram nos grupos sociais, que se apropriam do seu WhatsApp, passam a mandar mensagens direcionadas, mensagens de ódio contra a pessoa. Geralmente contra jornalistas, contra influenciadores digitais, com o objetivo de intimidá-los e de silenciá-los. É importante que a gente saiba diferenciar o influenciador, propriamente dito, que é alguém que tem uma missão nobre, muitas vezes assume esse encargo sem qualquer tipo de bonificação. E o hater, o influenciador, ele tem motivos muitas vezes que são nobres. Ele trabalha com causas sociais, ele trabalha com causas humanitárias, a defesa dos direitos da cidadania, que é algo muito importante dentro desse contexto, que a gente está acabando de falar aqui no vídeo. E o hater simplesmente odeia. Ele quer espalhar o seu ódio, geralmente movido pela inveja, que é um sentimento lamentável, esse da inveja. E também lamentável foi o que aconteceu com o Rodrigo Constantino. A prova de que a internet é um ambiente delicado, principalmente porque hoje as pessoas utilizam a internet para dizer o que pensam, para dizer o que querem. Olha, eu fui tolido no meu ambiente familiar, fui tolido no meu ambiente acadêmico, escolar, fui tolido nos meios de comunicação, então a internet está aqui, eu vou me aproveitar, eu vou aqui esculhambar geral. Não pode ser assim, especialmente sobre assuntos que não dominamos. A gente tem que ter a noção de que alguns temas apenas não nos dizem respeito, mas nós também não temos nenhum domínio sobre eles. E podem ferir outras pessoas. Às vezes você diz uma coisa até direcionada para alguém, e aquela pessoa, ela talvez não se sinta com a sua afirmação ou com a sua crítica, mas pela maneira como se fala, você termina atingindo outras pessoas. Pode certamente ferir outras pessoas, e esse talvez seja o grande objetivo dos odiadores profissionais, ferir geral, agredir geral. Não importa se é uma coisa direcionada, não importa se vai atingir quantas pessoas, porque é preciso realmente que a gente saiba, nesse ambiente de internet, diferenciar a figura do hater, que é o odiador profissional, ele é pago para isso, ou simplesmente inveja alguém e passa a odiar essa pessoa, do influenciador digital. O vídeo trata especificamente sobre isso, o que foi que levou o Rodrigo Constantino a ser execrado publicamente, são hashtags que se sobem no Twitter, nas principais redes sociais contra ele, e ele perdeu muito rapidamente colocações que eram estratégicas e importantes para a sua carreira em cinco empresas diferentes. Então são esses hateres que são pessoas que odeiam profissionalmente, que são inclusive pagas para odiar, e todo cuidado com eles é pouco. Não adianta querer medir forças com essas pessoas, porque mesmo que você consiga derrotar um hater, eles fazem parte de um esquema, de uma grande rede que se alimenta exatamente desse ódio que viseja em muitos espaços da sociedade brasileira, da sociedade internacional, mas principalmente que se utiliza da internet para disseminar esse sentimento extremamente negativo. Se possível, nunca entrar em polêmica com essas pessoas, porque é importante também saber que eles não têm nada a perder, e mesmo que você consiga identificá-los, o que é algo muito difícil, porque geralmente o hacker, ele se utiliza de nicknames ou codinomes para se apresentar na internet. Eles manipulam robôs, é complicado para um cidadão ele lutar contra robôs na internet, eles se organizam em grupos. Observar também que essa manipulação muitas vezes acontece com o patrocínio público, existem várias ações em Minas Gerais, contra elementos do PT, no estado do Piauí, contra o próprio governo, a Polícia Federal realiza operação, inquérito chamado fake SMS, e é melhor levar em conta aquele velho ditado popular, lugar de valentão é bem distante daqui. Para finalizar o nosso vídeo, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho absolutamente nenhuma concordância, eu não concordo com nada do que o Rodrigo Constantino disse nesse comentário infeliz, que pode ser tomado como depreciativo acerca do caso Marie Ferrer. Mas eu precisava fazer esse vídeo para a gente discutir a presença dos haters ou haters na internet. O que é que se destrói a reputação de uma pessoa? Eu vejo frases e vejo atos, por exemplo, nós temos um outro caso lamentável, deprimente, que envolve o Marcos Millen, que é um dos mais conceituados, eu não o considero um bom humorista, mas ele é um dos mais conceituados humoristas da Rede Globo de televisão. Então, já que existe toda uma campanha de ódio na internet contra o Rodrigo Constantino, por que é que não se diz absolutamente nada às mesmas pessoas em relação ao Marcos Millen, que foi acusado de atos escusos contra mulheres nos corredores da própria emissora onde ele trabalhou durante 10 anos? O que existe, tanto num caso quanto no outro, e a gente pode colocar isso muito claramente nesse vídeo, é uma indignação seletiva. Os odiadores profissionais, eles se voltam contra um determinado elemento porque ele não atende aos seus preceitos políticos, porque ele não pensa politicamente como eles. Enquanto que, ao mesmo tempo, você tem uma situação até pior, que é a que envolve, de que é acusado o ator Marcos Millen da Rede Globo, humorista, entre aspas, é claro, pra mim, e nada se diz. Então, é mais ou menos como se os haters dissessem o seguinte, esse aqui tem que ser execrado porque ele não pertence ao meu grupeiro. Agora, esse aqui pertence, ele tem que ser preservado. Enfim, são essas as coisas que a gente traz como alerta, traz como observação aqui nesse vídeo, esperando que sejamos compreendidos e que isso se transforme num debate sério. Eu queria também conhecer a sua opinião sobre o assunto. Você escreve aqui no espaço de comentários e deixa aí o seu conceito, aquilo que você pensa acerca dessa questão do Rodrigo Constantino, dos haters e do Marcos Millen. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado pela sua presença conosco, pela sua audiência. Deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.